Oi gente, primeiro dia de VEDA E hoje eu vim gravar uma tag que um monte de gente já gravou E eu resolvi gravar também, porque afinal de contas eu já tenho o canal há bastante tempo E a gente tem que se conhecer um pouco melhor E vamos começar com 50 fatos sobre mim No meu RG o meu nome é Daniela de Lima Soares Informação nada relevante, mas todas as 50 informações aqui vão ser completamente irrelevantes, não é mesmo? Meu aniversário é 20 de abril, então no meio do VEDA vai ter meu aniversário Eu tenho 5 gatos, já tive outras 2 gatas que já morreram tempos atrás Eu moro sozinha com os meus 5 gatos Eu já viajei pra 4 países, mas dá pra contar que é 5 Porque numa das viagens eu fiz uma escala na Colômbia Fiquei um dia, saí do aeroporto, ganhei um carinho no passaporte Então conta como um país Eu detesto, detesto, mas assim um grau barata Eu não posso ver uma barata Não é que eu tenho medo, eu não tenho medo de barata Porque eu sei que ela não vai fazer absolutamente nada contra mim Mas eu não consigo Eu sempre digo, eu não consigo com barata, não dá Não dá Não é medo É um misto de nojo com um ódio inexplicável Se existe alguma coisa no mundo que eu tenho ódio é barata Eu tenho um pouco de neura com horário Mas bem pouquinho assim Tipo, ah, marquei um encontro com uma amiga Às 2 horas 10 pras 2 eu já tô lá esperando Teve uma época que eu chegava tipo 10 pra 1 Pra ficar uma hora esperando Porque eu morava na PQP do mundo Então eu sabia que se eu não saísse muito antes Eu ia chegar muito depois Acabei ficando um pouco neurótica por causa disso Eu amo tomate Amo tomate Tomate com sal e azeite puro Só tomate, sal e azeite já é a coisa mais maravilhosa desse universo Pode comer maravilhoso Amo, amo tomate Não é novidade pra ninguém, eu acho Talvez seja novidade Porque pode ser que tenham pessoas que não são inscritas no canal Que já, né, estão chegando por aí por causa do VEDA e tal Mas eu sou professora de história 40 horas por semana Em 3 escolas diferentes Eu sou muito distraída Mas num nível assim Estou andando na rua A pessoa passou do meu lado E eu não vi quem era Eu conheço, melhor amiga Não vi Eu não vejo Eu sou meio cega e meio distraída Então é uma combinação meio esquisita Eu só tenho um irmão E ele é mais novo do que eu Eu adoro filme de terror Mas eu não consigo ver filme de terror sozinha Preciso assistir com alguém Eu já usei aparelho nos dentes Quando eu tinha 14 anos Até os 17 Mas depois que eu tirei Nasceram os sisos Meio que nasceram Meio que não nasceram E aí entortou tudo de novo E não serviu pra absolutamente nada Todo aquele sofrimento Todas as semanas Eu sou muito preguiçosa E dormir é maravilhoso Eu nunca repeti de ano Eu sou um pouco cagadinha Assim, medrosa mesmo Faço muita ceninha Antes de ir em lugar alto Antes de ir em brinquedo de parque de diversões Antes de um monte de coisa Mas tô tentando superar esses medos E várias coisas eu já consegui superar Então acho que tô no caminho certo Mas eu continuo fazendo muita ceninha Eu adoro filme Tipo drama Pesado Uma coisa assim que conte histórias de pessoas Que sofreram Adoro Eu sou muito chorona Eu choro em filme Eu choro vendo série Eu choro lendo livro Eu choro em comercial de margarina Se duvidar Eu choro muito E choro inclusive várias vezes Vendo a mesma coisa Tipo Senhor dos Anéis Tipo episódio do Van Gogh De Doctor Who Eu já fiz teatro De 2002 até 2005 Mais ou menos Foi uma época muito legal da minha vida Mas eu nunca quis ser atriz profissional Eu simplesmente gostava de fazer teatro Às vezes eu tenho uns toques meio estranhos Tipo eu preciso que as sensações sejam iguais dos dois lados Então se eu me coçar de um lado Eu tenho que coçar do outro Se eu estralei um lado Eu tenho que estralar o outro Umas coisas meio esquisitas assim Não me julguem O meu sorvete favorito É o de mamão papaya E de mamão eu também adoro O creme de papaya O cassis da Banca 40 No mercado público em Porto Alegre Que é simplesmente divino Eu adoro andar de bicicleta E eu ainda não tenho uma Minha cor preferida é roxo Eu já tentei ser vegetariana Eu adoro comer comida vegetariana Adoro comida vegan Adoro restaurantes vegetarianos diferentes Comida oriental vegetariana Mas eu não resisto a um belo pedaço de carne Não dá Eu já tentei e não consegui Uma vez eu ganhei 50 reais Numa promoção na internet Que era de um blog Que eu não lembro o nome Faz muito tempo isso Os primórdios da internet Uma pessoa publicou uma imagem Toda preta Ela dividiu em 50 quadradinhos Ela ia liberar um quadradinho por dia Pra pessoa tentar adivinhar Qual era o filme E quando ela mostrou O primeiro quadradinho Do cantinho da tela Eu já adivinhei Que era o filme Peixe Grande Porque é um dos meus filmes preferidos da vida E só pela cor do quadrado Que não tinha absolutamente nada Só a cor Eu disse Peixe Grande E ganhei 50 reais no primeiro dia E acabei com a promoção da pessoa Desculpa Meu console favorito de todos os tempos Porque também é o melhor console Que já inventaram É o Super Nintendo E o meu jogo favorito É Zelda A Link to the Best Melhor jogo Eu já tive coleção de revistas E pôsteres E recortes de jornal Do Leonardo DiCaprio Na verdade eu ainda tenho Porque eu não vou colocar fora Que eu gostei muito de dinheiro com isso Eu tenho um sonho Que é fazer um intercâmbio Eu adoro andar de avião Não sei se diz andar de avião Mas tipo Adoro estar dentro de um avião Voando E adoro aeroportos Adoro ficar no aeroporto Adoro escalas longas Pra aproveitar o aeroporto Isso é esquisita Eu curto pra caramba cozinhar Mas eu não gosto de cozinhar comida do dia a dia Tipo arroz e feijão Eu gosto de cozinhar coisas diferentes E inventar Adoro inventar Aprender técnicas E inventar com essas técnicas Eu sou muito mais criativa E funciono muito melhor de madrugada Eu adoro fotografia E o meu sonho é fazer um curso de fotografia Porque Preciso Eu sou ateia Eu odeio vomitar Odeio 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 Vomitar Porque eu posso ficar muito, muito, muito mal Mas eu não vomito Eu odeio Vomitar Eu e o Saifel Por sinal Saifel também Não vomitava Não gostava de vomitar Vocês estão saibendo É legal Eu não suporto cigarro Nem o cheiro Me dá ânsia O cheiro de cigarro me dá um negócio Não posso Não dá Não gosto Eu amo chai latte Quente Gelado De qualquer jeito Chai latte É uma das minhas bebidas favoritas Eu adoro praia Apesar de não gostar de me bronzear E nem de ficar rolando na areia Feito um croquete empanado Eu adoro praia Porque eu amo o mar Os meus pais se separaram Quando eu tinha dois anos de idade Eu sempre estudei em escola pública Eu já quis ser bióloga, marinha e geneticista Veja só Comida japonesa é vida Não posso viver sem comida japonesa Eu amo Amo demais Eu nunca quebrei nenhuma parte do meu corpo É porque eu sempre fui meio medrosinha Então eu não fazia nada que pudesse quebrar alguma parte do meu corpo Então eu não subia em árvores E não fazia nada disso Eu já tive dreads Vamos superar isso? Eu não gosto de jogos em primeira pessoa no videogame Não dá Pra mim não funciona Eu fico desesperada Como é que eu vou enxergar só o que o personagem tá enxergando Não sei o que tá acontecendo em volta Eu preciso saber tudo o que tá acontecendo em volta da pessoa, gente Dá, tá na tela Não sou eu enxergando Se fosse eu E eu tinha os sentidos das outras coisas que tão acontecendo Mas não sou eu É um personagem no videogame Preciso saber o que tá acontecendo ao redor dele Pra poder me proteger Primeira pessoa Não gosto Eu já tentei aprender a tocar violão E... Falhei Miserávelmente Eu sabia tocar três músicas Que país é esse? Porque, né? Eu tinha 15 anos Então Alexandre Urbano era muito legal E eu esqueci as outras duas músicas Não sei tocar violão Até hoje, não sei Eu já tive um piercing na língua Já tive um piercing na língua Passado é um negócio triste Passado ele... Ele veio pra te atormentar às vezes Eu adoro desenhar e adoro pintar Eu adoro abacate Doce Salgado De qualquer jeito Porque abacate é maravilhoso Abacate com tomate, então Melhor coisa Acabei Cinquenta fatos Eu consegui Se recompondo Então esses foram os cinquenta fatos sobre mim Foi muito difícil de separar cinquenta fatos Então, se você assistiu até o final Por favor, dá um like Se não é inscrito, se inscreve Porque, gente, é muito difícil Eu mereço alguma coisa por ter feito esse vídeo Por favor, vamos lá Eu preciso fazer mais de 29 vídeos, gente Dá aí um suporte Mostra que tá apoiando Tá precisando tanto Tá bom? Até amanhã Tchau